Como pegar God Human, o estilo de luta mais forte no Blocks Fruits? Para isso você precisa ter todos os estilos, Dark, Dragão, Aquático e Elétrico e também Super Human. Todos eles tem que estar na forma V2 com 400 de maestria. Eu já fiz vídeo de todos, só você pesquisar por Molizani mais estilo de luta que você queira. Aproveita e me segue aí. Você precisará desses itens. 20 minérios de magma que dropa na ilha quente e frio do Cia 2. 10 gotas místicas que dropam na ilha esquecida do Cia 2. 20 rabos de peixe que dropam na cidade submersa do Cia 1. 10 escamas de dragão que dropam na ilha Hidra do Cia 3, desses NPCs. Agora que você já tem tudo o que precisa, vá na Ilha da Tartaruga no Cia 3. E lá você vai procurar uma árvore que fica perto desses NPCs. Dentro dessa árvore tem o NPC Ancient Monk, que irá te oferecer God Human por 5 milhões de dinheiro e 5 mil fragmentos. Agora você possui o estilo de luta mais forte do Blocks Fruits atualmente. Bolou.